Aqui é uma mola de prêmio, do Fiat Prêmio. Quando eu tinha um, estourou a mola e eu troquei as molas por um feixe novo. Aí o mecânico falou pra deixar lá que ele jogava na sucata, né? Mas eu achei que era um material interessante e guardei. Alguma coisa vai servir pra mim fazer. Aí, algum tempo atrás, meu irmão precisou de uma enxada pra jardineiro, enxadinha pra jardinagem, né? Aí eu fiz uma pra ele, que era igual essa aqui, usando o cano. Então, eu cortei e fiz as pontas e a parte pra cavar, né? Só que ele achou que era fraca. Onde eles moram é aquela terra vermelha dura. E essa aqui não aguentava muito o repique, não. Aí, então, eu lembrei de que eu tinha essa chapa. Falei, ah, eu acho que dá pra fazer. Aí eu, usando a lixadeira com o disco pra corte, eu cortei esse perfil aqui. Cortei aqui no meio. Onde solda um cano. Um pedaço de cano aqui, né? Importante, na hora da proteção, você sempre, com a lixadeira, sempre usar o óculos de proteção, né? Ou, se você puder, use essa máscara. Essa máscara é muito melhor. A proteção te garante mais, porque voa mesmo aquelas faíscas, que é perigoso bater no olho e cravar. Eu bem sei como é difícil isso. Acaba tendo que ir no pronto-socorro pra tirar as agulhas, né? Isso aqui fica cravado. Então, isso aqui é uma excelente proteção. Vou usar aqui, também, máquina de solda. E as ferramentas que eu sempre uso. Paquêmetro, escador, esquadro, escova de aço, picão pra bater a solda. E aí, e aí vamos de frente. E aí, Vamos lá. 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 E depois vou soldar ele para pôr o cabo. Agora vou medir, vou arriscar para colocar no centro. Vamos lá. Vamos lá. Aguenta um pouco mais que fica mais fácil, né? Se não, você vai ter que ajustar depois, mas também não é nada demais ajustar. Aí você põe o cano. E agora é soldar. Alinhar bem ele aqui, vamos para o próximo passo. E aí, vamos lá. Aqui está pronto. Aqui está pronto. Dá para trabalhar no jardim. Dá para trabalhar no jardim. Esse cabo, né? Esse cabo aproveitei de um cabo velho que eu achei, ele é grosso, mas dá uma empunhadura boa na mão. E fez um pouco, né? E fez um bocado de sujeira. E fez um bocado de sujeira. aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também é muito útil. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.